Preso por um fio, por um fio de cabelo ou vários, neste caso Martin Screlli está preso sem direita fiança depois de ter oferecido 5 mil dólares através de uma publicação no Facebook a quem agarrasse um cabelo de Hillary Clinton durante a digressão da ex-candidata à presidência americana para promover o livro sobre as presidenciais 2016. Screlli é também conhecido como Pharma Bro por ter aumentado em 5 mil% o preço do medicamento ou ainda como o homem mais odiado da América. Estamos, obviamente, desapontados. Acreditamos que o tribunal tomou a decisão errada, mas ela é a juíza e por agora temos de viver com esta decisão. A estupidez não se torna violenta, alegou Brafman, mas a juíza apontou a insistência na estupidez. Na segunda publicação, Screlli frisava que os 5 mil euros tinham de incluir folículo capilar. A juíza traduziu na ausência de fiança a ameaça que Screlli representa para a comunidade que vai esperar presa a sentença até 16 de janeiro.